O que é isso? É mais ou menos assim, ó Ela é toda quietinha, muitas vezes mimada Sabe o que quer, mina diferenciada, toda complicada Carinhosa e marrenta, se faz de difícil Mas não é o que aparenta, tá na espera de um amor Que faça por merecer os traz amores passados Ela só quer esquecer, vários chegam com papo Mas se garante, tu que tem, ela espera uma carruagem Ele chega com a mil e cem, aí não dá parceiro Cê deu vacilo nessa Ela só quer carinho e um pouco de conversa O som dela é o rap, se amarrar com umas rimas Aperta o play do logo, sobe atilado Esquenta o clima com estilo swag Moda e vigia esquerdista Ela passa rasa tipo modelo, capa de revista Pode olhar, faz cuidado pra não gambar Ela é alvo que vagabundo pode se apaixonar Ela é bela, vida incomparável Se faz de fera, pra parecer indomável Muito bem decidida e sabia o que quer Vem comigo que eu posso te fazer mulher Ela é bela, vida incomparável Se faz de fera, pra parecer indomável Muito bem decidida e sabia o que quer Vem comigo que eu posso te fazer mulher Ela tem o jeito barrento que eu gosto Ela pode até estar na minha, eu aposto Ela diz ser complicada, mas é dessas que eu gosto E fica toda arrepiada quando nela eu encosto Ela é mina firmeza de atitude É mais fácil iludir, mas ela nunca se ilude É mais fácil iludir, mas ela nunca se ilude Porque ela é bela, vida incomparável Se faz de fera, pra parecer indomável Muito bem decidida e sabia o que quer Vem comigo que eu posso te fazer mulher Ela é bela, vida incomparável Se faz de fera, pra parecer indomável Muito bem decidida e sabia o que quer Vem comigo que eu posso te fazer mulher Aí, fechou, tamo junto Essa é a primeira faixa, muito obrigado Aí a toda a organização do evento Vem, vem, ó Assim, ó A mente vai longe, além do horizonte Seguindo na calma, andando com fé A vontade de vencer, já já no semblante Eu ando meio distante, até pareço ignorante O passo é de cada vez, e o topo é logo adiante Pra conquistar, primeiro tem que merecer Não adianta quebrar a cara e depois perguntar pra Deus o porquê Tu lembra? Quando quis me desmerecer Agora cê quer pegar na minha mão Cê quer colocar comigo no rolê Eu vim pra incomodar, se não aguenta melhor, então vaza Pismando, eu dou meu respeito pras mil e endereço da minha casa Minha cara é trabalhar pra ver minha banca evoluindo A cada track gravada, eu vou falando o que eu sinto Então eu não sou minto, mas tô aqui pra mim tá Se tô no jogo, é pra fazer minha vida virar Então pode chorar, os falador que quer que vê cair Enquanto eles só falam, meu nível só tem a subir Eu não tô nem aí, pro que vai vir O clã, o pé foda, não vou desistir Só coloca seu fone de ouvido, diz deixa que eu vou invadir Pois fácil nunca foi, não é agora que vai ser O que mantém o guerreiro de pé É a vontade de vencer, mesmo que ninguém acredite Joe, eu vou seguir em frente Eu acredito em mim E eu sei que isso já é o suficiente A gente faz barulho aí, mano, é nóis Tamo junto O nome dessa música é quando ela passa Quem não conhece, acessa lá no YouTube Pedro Carter é quando ela passa É mais ou menos assim, ó Ó, ó, vem, ó Eu fico impressionado com seu jeito delicado Mina que todo malandro sonha em ter lá do lado Ela é diferente, sonha em viver livremente Quando se apaixona é de verdade, não quando está carente Ela é da hora, mina de outro mundo Laçou meu coração e conquistou o vagaludo Pode ir, vá, difícil não se apaixonar Com o corpo de princesa hipnotiza com o olhar Pode parar, malandro vai longe na imaginação Quando eu chego logo encosto e seguro na sua mão Ela é minha, né Joe? Então vê se não disfarça Não se aproxima, não Mas olha aí que é de graça Os cara fica puto quando nos vê de mãos dadas Então te abraço, te vejo E em seguida damos muitas risadas Ó, damos muitas risadas Vem, Anderson, vem, ó Quando ela passa os olhares é só pra ela Dama dos sonhos, modelo de passarela Ela é toda minha e eu sou todo dela Tipo dama e vagabundo, príncipe e cinderela Quando ela passa os olhares é só pra ela Dama dos sonhos, modelo de passarela Ela é toda minha e eu sou todo dela Tipo dama e vagabundo, príncipe e cinderela Quando estamos a sós, ouvindo aquele rap bom Comendo chocolate e enrolar dos medredons Você fala que me ama, eu respondo, eu amo mais amor Você diz, não ama nada Me deixa ganhar dessa vez, por favor, tá bom? Dessa vez eu deixo você vencer E mais feliz eu sou em saber que você me ama Como amo você Nem sei porque te quero tanto assim Só agradeço a Deus por ter feito você pra mim Com gata diferente rouba toda a minha brisa Desamor vou pro banho e sai usando minha camisa Quando estamos a sós, ninguém atrapalha Deitados no sofá, jogando game na sala Ela curte minhas rimas, a gama dá no meu flow Chega empolgada de mãos dadas comigo no show Mas que parceira, companheira Essa é pra vida inteira que nossa iVive seja sempre Um ponto de verdadeira Vem, quando ela passa os olhares é só pra ela Dama dos sonhos, modelo de passarela Ela é toda minha e eu sou todo dela Tipo dama e vagabundo, príncipe e cinderela Quando ela passa os olhares é só pra ela Dama dos sonhos, modelo de passarela Ela é toda minha e eu sou todo dela Tipo dama e vagabundo, príncipe e cinderela Quando ela passa os olhares é só pra ela Dama dos sonhos, modelo de passarela Ela é toda minha e eu sou todo dela Tipo dama e vagabundo, príncipe e cinderela Tamo junto, muito obrigado pela oportunidade Toda a organização do evento A equipe music, tamo junto Valeu mesmo, foi a oportunidade, tamo junto Valeu aí, é nóis